Hoje eu vou te trazer cinco dicas, cinco livros de não-ficção. Eu que não tenho falado tanto de livros de não-ficção por aqui, hoje quero te recomendar estes cinco grandes livros e tenho certeza que terás um grande proveito quando fizeres estas leituras. Quais são os cinco livros que eu quero falar para vocês? O primeiro deles é este aqui, sobre a brevidade da vida de Sêneca, um dos grandes expoentes do estoicismo, corrente filosófica essa fundamental, importantíssima. É uma corrente que deixa de lado as paixões exacerbadas, que aceita o destino resignadamente, que sabe que o destino é algo, tem por pressuposto que o destino é algo que é imutável, não teria esforço que valesse a pena em relação a isso. Então, alguém que nasceu na região de Córdoba, na Espanha, se não estou enganado, e que foi estudar em Roma, e daí desenvolveu uma reflexão muito interessante. Esse livro me pegou de jeito, é um livro curtinho, que essa edição que eu tenho da Edpro é bilingue, por isso que ele tem tantas páginas, mas tem diversas edições. Eu gosto muito dessa, que inclusive vem em um box, nesse box aqui, com outros dois livros, que eu ainda não li. Meditações, de Marco Aurélio, até comecei a dar uma olhada, mas não li. E Manual de Epiteto, Arte de Melhor Viver. Então são os outros dois livros que vêm no box. Esta obra aqui, a gente tem essa reflexão a respeito de como fazer um bom uso do nosso tempo, do tempo que estamos aqui, vivos, para ter uma vida plena, satisfatória, feliz. E aí, claro, isso também remete a uma série de reflexões filosóficas, o que seria a felicidade, se de fato seria possível uma felicidade plena e absoluta. Mas eu acho que eu, quando li essa obra, eu estava procurando um livro que falasse a respeito do tempo. E até hoje eu tenho esse problema com o tempo, que é justamente a dificuldade de ter tempo para fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer e não deixar nada em haver, digamos assim. Nem com nós mesmos, nem com quem amamos, nem com os nossos projetos futuros, para que não se transforme naquela baleia branca lá de Mob Dick, já falei, que tem resenha no canal do livro do Melville, né? Mob Dick, clássico da literatura. E que dá para identificar também, do ponto de vista filosófico, com esta grande baleia branca, aquilo que a gente passa o resto da nossa vida é perseguindo, né? E essa perseguição em determinada obsessão que nós temos. Então, para que as coisas não se tornem obsessões nas nossas vidas, projetos pessoais, profissionais, futuros, quais sejam, é importantíssimo refletir aqui do ponto de vista do estoicismo, do que nos provoca a pensar Sêneca, um dos grandes filósofos. Aqui, ele escreve, de uma forma epistolar, pode-se dizer assim, como se estivesse se dirigindo, ao que tudo indica, né? É o que dizem, ao seu sogro. E eu até anotei isso aqui, porque eu não tenho bem certeza se é isso, mas há quem diga isso, que supostamente ele estaria se dirigindo, nesses escritos, ao seu sogro. Então, não se pode afirmar isso com certeza, né? Mas há essa ideia, que é Pompeio Paulino, tá? Seria o nome deste suposto sogro do nosso querido Sêneca. Que livro incrível, que livro bom. Se tu ainda não leu, leia. Eu já li e tenho vontade de releer. Quem sabe não faça essa releitura. Vou botar para cá o box, então, também, que vem com estas outras duas obras que eu mostrei para vocês, que estão aí pedindo passagem também, para que eu possa fazer estas leituras. Tem mais coisa interessante para mostrar para vocês. Vou te sugerir agora, então, mais uma leitura. Esta aqui, com resenha no canal, porém, eu acho que muitos de vocês, mesmo aqueles que já acompanham há mais tempo o canal, não sabem que tem resenha desse livro no canal. Não viram essa resenha ainda. Então, eu vou deixar na descrição aí. É um livro de não ficção, que eu acho, assim, ó, fundamental para esse momento que nós vivemos hoje, para o Brasil contemporâneo, digamos assim, e que talvez tu não tenha assistido a resenha, e se assistires a resenha mais do que eu vou te falar agora, talvez tu te sintas motivado a fazer esta leitura. E eu estou falando deste livro aqui, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, do Eduardo Moreira. Ele que é a liderança que está à frente do ICL, um portal de notícias na internet, que eu acho que, se tu ainda não conheces, vale a pena dar uma conferida, onde tem muita produção interessante, documentários, além de uma análise também que eles fazem diariamente dos temas que envolvem a notícia, o interesse público, o interesse da sociedade. Às vezes não é interesse do público, mas é de interesse público. E essa diferenciação é importantíssima também, porque nem tudo que é de interesse público é algo que seja realmente aquilo que te motiva a buscar uma informação, como no caso, daquilo que é mais trivial, que é do campo do entretenimento. Não. São informações que são extremamente relevantes para se pensar a sociedade, para se refletir sobre o mundo em que vivemos, e nem todas são tão agradáveis assim de nos defrontarmos. E esse livro também traz um pouco disso, porque ele fala tanto da geração como da distribuição de riqueza no nosso país, um país que é um dos mais desiguais de todo o mundo, que é o Brasil, onde 1% da população mais rica da nossa sociedade concentra a parcela da renda gerada por todos nós trabalhadores que aqui vivemos e contribuímos para a geração de riqueza e renda no Brasil. Ele vai falar da crueldade dos mecanismos de endividamento público, que eu acho também muito interessante, essa questão de distribuir renda, a gente fala muito na importância de tentar aproximar mais aquele extremo que tem muito dinheiro, daquela parcela maior da nossa sociedade que vive na miséria, e ele busca aqui algumas possibilidades de reflexões, de alternativas que eu acho muito interessante. Vai falar também sobre a questão da renda, do patrimônio, da questão dos impostos também, como que essa cobrança de impostos sobre renda e patrimônio, que eu acho que é muito relevante. Eu notei algumas questões aqui, o papel dos bancos privados, a importância dos bancos privados, inclusive definindo eleições, o patrocínio que vem, às vezes independente de cores partidárias, os bancos tentando se afirmar nos diferentes tipos de possíveis governos. É um livro muito interessante, tem resenha no canal, não preciso me esticar muito, está aqui então essa outra dica de livro que eu quero trazer para vocês. E vou dar sequência falando ainda sobre a questão da economia, da política, do poder econômico, interferindo na vida pública, das diferentes sociedades. Aqui eu vou esticar, isso aqui eu vou ir um pouco mais adiante, falando para vocês sobre este livro aqui, para entender o poder de Noam Chomsky, o melhor de Noam Chomsky. Esse livro é um primor, gente. Esse livro aqui é o livro que era quase que a minha bíblia, aquele livro de cabeceira que eu deixava ali ao lado quando fiz mestrado em Ciências da Comunicação, lá na Unicinos, em São Leopoldo, quando estive morando por lá. Este livro me acompanhou diretamente, é uma grande obra, é um grande autor. E o que nós temos aqui nesta obra são palestras, discussões, entrevistas para a mídia, onde ele muitas vezes está sendo questionado por um interlocutor e aí ele responde esses questionamentos, sempre pensando principalmente naqueles últimos 30 anos, vamos dizer assim, para pegar um extrato de tempo que essa obra compreende, do final do século XX. Então ele pega desde a política externa adotada pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, até o fim da política de assistência social no governo Clinton, mas ele abrange muito mais, ele vai além disso na sua análise, embora, claro, o foco aqui tenha como central imaginar este grande império de poder que é os Estados Unidos, como se consolidou nesta grande potência e como que a sua política imperialista também interfere na vida de outros países, incluindo os países da América Latina, sobretudo aqui o nosso país, o Brasil. Mas é um livro acessível para toda e qualquer pessoa leiga que não seja ligada conceitualmente a nenhuma corrente política, filosófica, histórica e que queira simplesmente, a partir de uma linguagem acessível, pensar temas complexos que vão desde a questão dos meios de comunicação e aqui ele já abordava os meios de comunicação já com um olhar visionário, porque hoje vem se reconfigurando o mundo da comunicação, mas os sistemas informacionais já migrando para esse atual momento que a gente vive da comunicação mediada pelo computador dentro das redes sociais, mas como que vai essas estruturas de poder também sendo definidas pelos monopólios, origopólios de comunicação, como que vão se formando as narrativas, os discursos, que acabam se tornando verdades absolutas, então ele perpassa a questão midiática para se pensar o poder, como que se estabelece poder na sociedade, vai perpassar também questões de ordem ambiental, então, que diz respeito ao meio ambiente e que está tão em voga hoje na nossa sociedade. O complexo industrial militar que determina a política econômica norte-americana, as relações na política externa norte-americana, ele não vai poupar críticas a ninguém, críticas à direita, à esquerda, ele vai buscar aqui também trazer uma autocrítica que eu acho tão necessária ao campo progressista hoje, cada vez mais a gente precisa rever, pensar como estamos dialogando uns com os outros, como que pode na sociedade que vivemos hoje essa questão da busca pelo poder ter tomado proporções que fazem com que a gente remonte a períodos da história que nós julgávamos superados e que costumam voltar com novas roupagens, os discursos da extrema-direita que vem caindo no gosto de ainda uma parcela muito jovem na sociedade, eu acho que o Chomsky consegue ir dentro de elementos históricos e sociais aqui da estrutura da sociedade norte-americana e como que isso também vai chegando a outros países, a outros contextos, se reproduzindo essa forma de se relacionar com o mundo, seja com a mídia, como a gente vinha falando agora, seja com o próprio meio ambiente, seja nas relações interpessoais e como que todo esse mecanismo vai redundar na sociedade de hoje, uma sociedade de aparências, uma sociedade onde a gente percebe que parecer ser muitas vezes vale mais do que de fato ser, onde as mentiras, a gente tem aí o advento agora das fake news, acho que tudo aqui traz uma base bastante substanciada para entender esses mecanismos de poder já passando um pouco do tempo com que ele construiu essas informações e as entrevistas que ele concedeu. Eu até ia procurar para mostrar para vocês aqui que tem uma parte muito interessante aqui que ele fala sobre a interpretação e até a forma como a educação, a educação hoje no nosso país, a gente pode pensar aqui no Brasil, ela reproduz um modelo de educação que é esse modelo funcionalista norte-americano, aquela formação não mais tão reflexiva e muito mais voltada ao mercado de trabalho. Então, tu não precisas refletir a respeito do que tu vais fazer, apenas executar, executar. Quanto menos tempo para contemplação, quanto menos tempo para reflexão, quanto mais tempo gasto para que a pessoa fique ali condicionada a esse mecanismo, a essa forma de se produzir, inclusive produzir intelectualmente em série, essa produção em série, que é bastante vislumbrada hoje no meio acadêmico, nas pós-graduações, que é aquilo de produzir, produzir, produzir artigos científicos, enfim, estar ali sempre em atividade, isso é nocivo, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista individual e afeta também o coletivo porque vai levando as pessoas a criar uma forma de se relacionar com conhecimento que ela fica muito autômata. Então, rompe também aqui o discurso do Chomsky com essa perspectiva muito funcionalista do processo de produção intelectual. Eu acho esse livro aqui, gente, fantástico, porque são diversos mecanismos de poder, muitos a gente nem se dá por conta e a gente está a todo tempo envolto nessas discussões aqui, livraço, indispensável. Tenho vontade de reler essa obra e trazê-la redondinha aqui em formato resenha para vocês. Mais dois livros para te mostrar então aqui destes cinco que separei com todo carinho para mostrar para vocês hoje. Então aqui, esta obra que eu quero te falar também, 1964, a conquista do Estado do Uruguaio, René Armandreifos, que vai pegar um extrato de tempo bastante interessante para pensar o regime militar no nosso país e fazer uma análise bastante contundente deste período, trazendo aspectos que eu acho muito relevantes, que abarcam um papel mais de como que corações e mentes foram conquistados para a adesão tão cega e tão forte dessas forças conservadoras que deram sustento ao golpe civil militar de 1964 no nosso país. Porque aqui a gente tem um período de 1976 até 1980 como um recorte para essa pesquisa, que é fruto da tese de doutoramento do René Armandreifos na Universidade de Gleslow, na Inglaterra. O que é que está por trás deste livro extenso? Eu só quero dizer para vocês que de texto mesmo, da tese de doutorado, tem em torno de 500 páginas. O restante aqui, que vai chegar a 800, 900 páginas, quase mil páginas, né? É de apêndices, de documentos. Então é uma documentação extensamente apresentada para nós aqui, diversos documentos que vão dar esse teor científico para a pesquisa que ele empreendeu. E o que me chama a atenção, e acho que é um dos aspectos fundamentais dessa obra, é como que ele revela ao grande público, e aí vocês ficam convidados a conferir também, como que se deu a articulação do complexo IPES e BAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, esse democrático, vamos botar várias aspas aí, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, como que junto eles trabalharam, em conjunto eles trabalharam, o IBAD de uma forma mais prática, militante, o IPES de uma forma mais intelectualizada, pode-se dizer assim, junto a grandes grupos de mídia, grandes grupos de comunicação no nosso país na época, como as organizações Globo, até anterior a isso, a gente pode pensar, mas vamos colocar alguns aqui já bastante conhecidos, Folha de São Paulo, e outros grandes grupos de comunicação no nosso país, essas famílias que, por muito tempo, comandaram aqui, o monopólio da mídia no nosso país, para insuflar um sentimento de revolta contra o governo reformista de João Goulart, levando a sua deposição, como se ali estivéssemos encarnada uma ameaça comunista, então, através do complexo IPES e BAD, que carregava em conjunto diversos grupos de comunicação e de publicidade também, e dentro do próprio meio intelectual, se gerou, então, se produziu um material, se publicizou muito, se criou essa histeria anticomunista, como se o reformista João Goulart representasse qualquer tipo de ameaça de implementação de uma ditadura no nosso país, na verdade, não era isso, o que ele defendia nas reformas de base, que até hoje a gente tanto está esperando que de fato sejam levadas a cabo, como por exemplo, a principal, poderia dizer para você aqui, a reforma agrária, justiça, na terra, terra para quem precisa e quer plantar e vive disso, entre outras reformas, as chamadas reformas de base, mas, resumidamente, é isso, ele vai descortinar o complexo e pesibar de o seu papel decisivo na implementação do golpe civil-militar, de preparar este terreno para que a sociedade, com base naquela tríade, Deus, pátria e família, incorporasse uma série de valores e aí pegando também como é que é esse sentimento, como que tem esse sentimento introduzido dentro da nossa sociedade, conservador, que abre espaço, volta e meia para essa extrema direita se colocar à frente um país que vende a ideia de que, através da militarização, resolveria todos os problemas, quando, na verdade, é justamente o contrário, e aí se faz de novo aquele discurso da corrupção, a gente acompanhou recentemente isso com o advento do bolsonarismo, que é uma forma de retomar esse processo, mas num outro contexto hoje, onde as mídias sociais são muito mais atuantes e por mais que a gente tenha muito presente as fake news, que era um fenômeno que não se tinha naquela época, mas a gente agora percebe que a disseminação das notícias falsas, das meias verdades, que ocorria muito por parte dos grandes grupos de comunicação naquele período histórico, hoje elas vão aí se esprairando pelas redes, então uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade, esses corações e mentes conquistados em defesa de valores que eram contra as próprias pessoas, muitas daquelas que aderiram a este movimento pró-ditadura militar e aí a gente sabe tudo que se seguiu nos porões da ditadura, as perseguições políticas, os desaparecidos políticos que até hoje a gente não pôde devolver para suas famílias o que foi feito destas pessoas que ousaram se insuflar contra a ditadura militar, que a gente sabe e aqui abarca um pouco desse período que durante o Atos Institucional número 5 culminou com barbares das mais monstruosas sendo cometidas pelo Estado, esse Estado militarizado brasileiro e aí eu não trouxe aqui, resolvi trazer esse hoje, 1964 Conquista do Estado para trazer mais um livro de não ficção que eu acho importante que vocês possam ter contato, mas tem resenha aqui no canal, então vou te lembrar do livro Brasil Nunca Mais organizado por Dom Paulo Evaristo Arns que ali ele vai fundo com um grupo de pesquisadores buscar a documentação do próprio tribunal militar para revelar como eram torturadas estas pessoas que ousaram se insuflar contra o regime naquele período e mais do que isso, pessoas muitas vezes que eram ligadas a estes militantes que aderiram muitos deles à luta armada, mas pessoas que não tinham aderido à luta armada, que eram contrárias ao regime militar e que foram essas também barbaramente torturadas, crianças, mulheres grávidas, então vale a pena conferir também esta resenha que é um documento fortíssimo, Brasil Nunca Mais, este livro organizado por Dom Paulo Evaristo Arns que eu te deixo aí na descrição do vídeo. E para fechar aqui então o último vídeo que eu quero te mostrar é este aqui, o último livro que eu quero te mostrar, quero te recomendar no vídeo de hoje é este aqui, O Sentido da Vida de Contardo Carigares. Esse livro e esse autor certamente estão entre as coisas mais interessantes que eu tive contato até hoje aqui perto dos meus 41 anos, foi uma joia rara encontrar esta leitura do Carigares, já acompanhava ele, já tinha uma admiração por ele, ele entregou essa obra dias, poucos dias antes de falecer, então aquele que tem toda a sua erudição, a sua competência enquanto psicanalista, mas ele vai trazendo através de três textos breves, questões fundamentais sobre essa obrigação de sermos felizes, essa coisa quase sufocante, a obrigação da felicidade, aí remete também a outras coisas que falamos no vídeo de hoje, mas o porquê disso, o que seria o viver bem, o que seria o viver no aqui e no agora, e a importância disso. Ele vai trazer questões que partem de memórias de infância, na relação dele com o pai dele, com os próprios livros, com aspectos da política, da história, da arte, a própria Bíblia, valores bíblicos aqui onde ele vai fazer releituras, valores que vão estar sendo pensados aqui, então é uma obra interessantíssima, tem as experiências clínicas dele vão aparecendo aqui de alguma forma também, ele vai trazer relatos, então é um livro extremamente atual, porém, de uma linguagem simples, mas com muito conteúdo, embora não seja um livro também muito extenso. Na resenha que eu tenho aqui no canal, eu vou destrinchar uma série de aspectos que essa obra me deu a pensar, mas a provocação principal do Contardo Caligares é sobre o que estamos fazendo das nossas vidas, se seria necessário de fato tentarmos atribuir um sentido à nossa vida, e o quanto há também de patológico, muitas vezes, nessa obsessão por colocar algo tão rígido no nosso fazer diário, seja nas relações profissionais, seja nas relações interpessoais com a família, aquela situação também que diz respeito às relações amorosas, tudo o que nos envolve, nos define enquanto seres humanos, nessa nossa busca que talvez ela acabe até atrapalhando, nos distraindo do que é, ele usa essa expressão da distração do que é o mais importante. Se eu não me engano, eu já falei desse livro em mais de uma oportunidade, eu dei ele de presente, então tem um vídeo aqui no canal, eu deixo na descrição para vocês também, dos livros que eu presenteei pessoas das minhas relações que eu gosto, eu tenho ali um vídeo onde eu falo dos livros que eu comprei de presente para esses amigos, e este livro ele sempre está entre aqueles que eu quero presente a alguém, eu gosto demais dessa leitura, volto a ela, é algo que fica, tu vais ler e ela vai ficar, vais absorver isso, presente, sobretudo nesse aspecto de se estamos levando de fato uma vida interessante e de tentar nos focar no aqui e no agora. E no aqui e agora eu só tenho a agradecer para ti que ficou até esse momento aí acompanhando essas cinco dicas de não ficção, eu quero trazer mais dicas de não ficção para vocês aqui no canal, tem já algumas resenhas aí de livros de não ficção, eu procurei mesclar aqui um pouco, embora os temas eles acabam sendo recorrentes, são temas todos eles que eu considero fundamentais, importantes, de todas as obras que eu mostrei para vocês aqui hoje, nesse vídeo, mas esse aqui eu não quis deixar de fora, então ele fecha o vídeo de hoje e fica aí como uma dica especial para ti que acompanhou o vídeo até o final. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Música 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 Música